Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Praticamente todo mundo conhece o ditado. Na realidade, descontos e vantagens empolgam mesmo. Quando foi preso com essa motocicleta, Jonathan Arruda de Souza disse para a polícia que comprou o veículo por R$ 1.500. A negociação foi feita através de um feirão em uma rede social. A aquisição para o jovem de 21 anos foi tamanha, que teve até dispensa da documentação. Ela tinha sido furtada na semana passada no Jardim Aurene 2, região sul de Palmas. A moto foi recuperada porque estava numa oficina mecânica, onde passaria por reparos. Foi um cliente que viu e reconheceu o veículo. A polícia militar foi acionada e esperou Jonathan buscar a moto no estabelecimento. E o suspeito fez isso. Mas assim que estava deixando o local, ele foi surpreendido por militares. Durante a abordagem, Jonathan não soube identificar o vendedor e nem apresentou provas da transação financeira. A viatura, ao chegar no local, confirmou se tratada mesmo o motocicleta que havia sido furtado. E o indivíduo que aparentemente havia comprado foi conduzido juntamente com a motocicleta para a delegacia, onde foi apreendida a motocicleta e o indivíduo foi autuado por estar de posse com aquele veículo onde vai ser investigado pela polícia civil e atribuir a responsabilidade e saber quem fez esse furto. Na polícia civil, o suspeito confessou que tinha chegado a tirar a placa da moto. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de receptação e foi preso porque faltou dinheiro para pagar fiança. Jonathan ainda está detido à disposição da justiça. O dono da motocicleta foi localizado e recuperou o veículo.